Pouca ideia pra essa menina, se é muito papo e muita putaria Então vai, entra no clima, e embasa com a sua amiguinha Olha como ela vai, TH, caralho, olha como ela vai, não, cara Olha como ela vai, com a boca, vai, então vai, cai, cai Olha como ela vai, com a boca, vai, então vai, cai, cai Se atraca no pau, checa, 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 checa Vai, 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 vai Fica ideia pra essa menina, se é muito papo e muita putaria Então vai, entra no clima e embasa com a sua amiguinha Olha como ela vai ter agra, caralho, olha como ela vai, não, cara Olha como ela vai ter agra, caralho, 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 olha como ela vai ter agra Agora agora vai, com a buce para o pai, então vai, cai, cai Agora agora vai, com a buce para o pai, então vai, cai, cai Vai, vai Cai, cai Vai, vai 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 A CIDADE NO BRASIL